Seu 4x4 off-road pode parecer indestrutível, mas não é. Mesmo sendo um veículo preparado para ter alta resistência, precisa de manutenção antes e depois de encarar as trilhas off-road. É muito comum os motoristas se preocuparem com antes para evitar contratempos que estraguem a aventura e não atentarem para os cuidados pós-trilha, que vão evitar desgastes que diminuem a vida útil dos componentes ou que prejudicam o bom funcionamento do veículo até uma nova revisão. O ideal é que os serviços sejam executados por mecânicos especializados, mas algumas verificações você mesmo pode fazer ao voltar de matrícula. Além disso, é sempre bom conhecer o básico sobre o assunto. Para ajudar você nessa importante tarefa de manutenção, mantenha uma checklist dos principais pontos a serem observados. motor. É importante identificar a presença de vazamentos, como água, óleo. Verifique também as mangueiras, suportes e coxins para observar se os mesmos não apresentam defeitos ou se estão realizando alguma força em que as peças móveis, como correias e polias do motor. Muito barro e água no cofre do motor é sinal de que você precisa investir em anteparos de borracha, protegendo o motor do arremesso de barro pelos pneus. Geralmente, se instalam placas de borracha nas paralamas dianteiros, ao lado das longarinas. Água e barro no filtro. Invista em um snorkel ou utilize uma mangueira de borracha, posicionando a tomada do filtro voltada para a traseira do veículo. Caixa e reduzida do seu 4x4. Atente para a presença de vazamentos e folgas nas saídas dos cardãs dianteiro e traseiro. Se estiver com folga, geralmente é só apertar a porca de fixação da luva. Água nos eixos e caixa de transferência e transmissão. Pode somente ser necessário trocar as mangueiras e elevar a válvula a respiro ou suspiro. Ou pode ser sinal de desgaste dos retentores na ponta do eixo. Troque o óleo caso esteja contaminado. Eixos. É importante verificar a presença de folga ou vazamento de óleo e de graxa nos rolamentos dos cubos, munhões, ponta de eixo traseira e luvas do pinhão. Pneus. Observe se não há cortes ou algo de estranho nos pneus e se as rodas apresentam alguma trinca. Freios. Freios. Verifique a regulagem e observe se existem vazamentos de fluidos em flexíveis ou canos cortados. Se você tem freios a tambor, é recomendável retirar as panelas e lavar o sistema. O barro é abrasivo, estraga as lonas e reterá umidade que pode ocasionar corrosão. Suspensão do seu 4x4. Verifique o estado dos jumelos, buchas, amortecedores, batentes e se no trajeto da suspensão ao pneu há algum sinal de contato que percebe-se quando a tinta foi removida. Isso pode ser sinal de que você abusou ou que existe um componente com folga. Amortecedores para o off-road garantem maior eficiência. Parte elétrica. Verifique se todos os sistemas estão operando. Em particular, verifique se há sinal de barro ou excesso de água no alternador e motor de arranque. Em caso positivo, providencie a desmontagem e limpeza. Pode ser necessário instalar anteparos de borracha para a proteção. E verifique se o chicote e os conectores dos faróis e lanternas estão livres de umidade de barro. Caso afirmativo, proteja-os com silicone ou uma fita isolante. Articulações. As articulações da coluna de direção e trambulador da transmissão devem ser lavadas e engraxados, caso necessário. Uma lavagem técnica é recomendada como opção básica de manutenção, pois normalmente inclui a revisão de alguns desses sistemas. Além, é claro, de deixar o seu veículo em condições normais de uso até uma próxima aventura. Após uma boa trilha, pode ser o momento ideal para um reaberto geral no seu 4x4. Um dos pontos principais para manter o seu veículo resistente por mais tempo é o reaberto. Trilhas fora de estrada fazem o carro contorcer-se e trepidar. Condições ideais para que todas as peças se soltem. Após uma aventura, é aconselhável lavar o carro, o que vai ajudar na hora de verificar o estado das peças e realizar o serviço de reaberto. Carroceria. Um dos itens que mais sofrem com as trepidações e os contorcionismos. É a carroceria de um 4x4 off-road, que é presa ao chassis por vários pontos. Verificar o aperto aplicando o torque correto desses parafusos evita folgas que possam afetar outros componentes. Suspensão de seu 4x4. Esse é um outro ponto fundamental e de manutenção simples. Caso o seu 4x4 seja equipado com feixes de mola, comece apertando todos os grampos, aqueles parafusos em U, que prendem os feixes ao eixo. Em seguida, é a vez dos grampos dos próprios feixes, que também devem ser verificados. Os jumelos, as peças que prendem os feixes ao chassi, também devem ser apertados. Quanto aos amortecedores, basta conferir o estado das buchas e, a cada 10 mil quilômetros, retirá-los para verificar se existe vazamento de óleo e avaliar a sua atuação. Direção. Esse item é uma questão de segurança. Primeiro, observe o sistema de setor das barras, enquanto a outra pessoa movimenta o volante. Isso servirá para, em caso de folga, você identificar onde está o problema. Existindo folga nas barras, as soluções possíveis são apertar ou, se for o caso, trocar as ponteiras. Já o setor, nem 4x4 off-road requer um trabalho especializado. É importante também verificar os três parafusos de fixação do setor ao chassi. Rodas de sua viatura. Outro ponto onde é muito importante sugerir folgas. Para fazer a verificação das rodas dianteiras, levante o carro e tende a movimentá-las, como se fosse tirar a roda. Existindo folga, é necessário abrir a roda livre, para tirar a primeira porca e regular a segunda. Em seguida, a primeira porca deve ser recolocada e bem apertada. Conclusão. Para finalizar o trabalho, verifique as fixações do cana de descarga, os grampos dos cardãs e a travessa da caixa, onde recomenda-se, inclusive, a colocação de porcas ou parlox ou autotravantes. Em relação ao motor, algumas peças como o cabeçote requerem ajustes. O ideal, nesse caso, é levar o carro a uma oficina, já que estes ajustes exigem uma pressão exata. Acredito que tomando esses cuidados periodicamente a cada 5 mil quilômetros, se você costuma fazer trilhas leves ou médias, manterá o seu 4x4 apto por muito mais tempo. E ainda, se você gosta de mecânica, fazer ou acompanhar esta manutenção pode até ser bem divertido, acredito eu.